Olá galera, Sargento Rock1967, nós nerds na área e hoje nós estamos fazendo uma entrevista especial, uma entrevista que não é totalmente da nossa área de jogos, nossa área de nerdice, mas tem muito a ver com o momento que todo mundo tá vivendo hoje, que é com a doutora Roberta Ribeiro, que é médica infectologista, instrutora de Mindfulness e podcaster do Mindful Moments. Boa noite, tudo bem? Boa noite, desculpa, você vai editar isso. É noite, né? Eu esqueci de lhe falar, é um detalhe do Nós Nerds, nós não editamos. Eba, massa, valeu. Na pancada. Então vamos lá. Olá então, Eduardo, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você e a sua equipe e a sua audiência. Bom, vamos, deixa eu lhe perguntar, doutora, Mindfulness, o que seria Mindfulness? A tradução literal de Mindfulness é atenção plena. E Mindfulness, ele é uma meditação budista, derivada do budismo, e que invadiu as academias no final dos anos 80, para ser uma intervenção para o gerenciamento de estresse, de dores crônicas, de ansiedade. E tem agora 40 anos de estudos, Eduardo, mostrando a eficiência do Mindfulness para o gerenciamento das emoções, do estresse, da ansiedade, de dores crônicas, a melhoria das doenças autoimunes, como lupus e... Nossa, pera, calma. Doenças de artrite reumatóide, por exemplo, e também psoríase, doenças autoimunes de pele e todas as doenças. Eu ia perguntar sobre psoríase. É. É, ajuda muito, Mindfulness ajuda muito, porque todas essas doenças autoimunes estão ligadas muito ao sistema imunológico, obviamente, e ao estresse, né? Então, no momento de estresse, acontece a crise, na verdade, né? Então, isso ajuda, o Mindfulness ajuda muito. E foi montado um protocolo, Eduardo, de oito semanas para se praticar, aprender as técnicas de Mindfulness e colocar isso no seu dia a dia. Né? Sim. É, não, é isso. E essas práticas, elas são muito simples. Qual é a diferença dessa meditação para as meditações outras que existem por aí, né? É que o Mindfulness, ele pode ser praticado a qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer lugar. Porque é o direcionamento da sua atenção. Então, ela não termina no momento em que você senta para praticar. Você não precisa estar sentado em posição de loto, você nunca precisa ter meditado na sua vida. A ideia não é transformar as pessoas que estão praticando Mindfulness em Buda, né? Em um iluminado é simplesmente fazer com que as pessoas possam gerenciar suas próprias emoções e pararem de ser refém das emoções que causam ansiedade, preocupação. Porque a gente sempre vive ou no futuro, preocupado com o futuro, ou no passado, remoendo o passado. E o Mindfulness traz a gente para o presente, que é lidar com o que está aqui, neste momento, do jeito que é. Então, o Mindfulness não é para transcender, não é para a gente se tornar melhor, não é para a gente ficar zen, é só para a gente poder... É só. É só. Não tem ideia. Chegar nesse só. Pois é. É simplesmente para a gente poder gerenciar as nossas próprias emoções, que hoje está muito falado aí na questão dos soft skills, né? De inteligência emocional, resiliência, de você ter uma comunicação assertiva. É isso que Mindfulness trabalha. Obviamente, tudo isso é um efeito colateral de Mindfulness, não é exatamente o objetivo de Mindfulness, né? Da prática de Mindfulness. A prática, o objetivo dela é só colocar a nossa atenção nesse momento aqui agora. Bom, voltando aqui para o... Falando de momento atual, né? Nós estamos aí no isolamento social. A pergunta que eu quero fazer é que se o podcast começou antes ou foi consequência da pandemia? Ele começou antes. O podcast começou em 2018, no final de 2018. O primeiro episódio foi ao ar em outubro de 2018. Mas... Está em aniversário? 2018? Eu já perdi a noção do tempo, sabe? Está em aniversário, exatamente, dois anos. Só que eu peguei firme mesmo. Você sabe isso. Você é podcast e você sabe como é. Eu peguei firme mesmo no podcast só em meados de 2019. E eu tinha um episódio por semana. Que aí, quando eu peguei firme em meados de 2019, foi um episódio por semana. Em fevereiro, quando a epidemia chegou aqui no Brasil, eu comecei, eu lancei mais um episódio durante a semana e lancei um episódio diariamente. Que foi o Covid-19 em imersão. Onde eu trazia aspectos da pandemia. Eu sou infectologista, então eu discutia alguns aspectos da pandemia. Discutia a questão do isolamento social. De como é que as pessoas estavam enlouquecidas. Pô, agora eu vou precisar ficar em casa. Como é que vai ser isso? Discutia as incertezas que a gente estava e continua vivendo. A gente só se acostumou um pouquinho mais com elas. E dava uma prática super rapidinha mesmo. O episódio tinha, no máximo, oito minutos. Esse episódio diário. O episódio da segunda-feira, que também coloquei no ar quando chegou a pandemia, tem uns 15 minutos. E era basicamente prática de mindfulness. E o episódio que já vinha vindo, continuou sendo o que ele era. Que é quando eu discuto que é o Mindful Moment. Ele mesmo, que é mindfulness simplesmente. E que eu discuto um pouquinho do comportamento humano. Do nosso, por que a gente é adicto, por exemplo. Por que a gente desenvolve compulsão? Por que a gente desenvolve o estresse? Como é que acontece o trauma? Enfim, alguma questão do comportamento humano. Os pilares de mindfulness sempre tem uma prática também no final. Só que essa prática é um pouco mais curta, obviamente. Porque a gente está num podcast que dura, no máximo, 18 minutos. Chegando muito, assim, quando é um episódio especial, tem 20 minutos. Bom, que eles são bem curtinhos, né? Chegou isso porque quando eu fazia... Quem quiser procurar, vai estar aí. Tem aí no YouTube, né? O podcast que a gente... Eu tava quase duas horas. E era assim... Quando tinha convidado, então, a gente praticamente pegava a pessoa e ia abrindo, assim, os anos da vida. Só faltava pedir. Como é que foi o dia que você nasceu? E aí, vem trazendo até o momento atual da pessoa para mostrar que as pessoas são frutos, no geral, como a senhora fala, deve falar no seu podcast, elas são frutos do passado e das consequências que elas tomam... Das ações... As reações das ações que foram tomadas e as consequências do que elas aceitaram, né? Sem dúvida. E a gente vai ficando... Bom, quais foram, assim, os problemas que as pessoas mais entraram em contato durante esse período de pandemia? Ansiedade, com certeza, né? Bom, primeiro de tudo, eu acho que o medo, né, Eduardo? Sim, a primeira coisa que a gente viu o tsunami chegando lá da Europa, né? E se alargando aqui na América e detonando com os Estados Unidos. E isso chegando até aqui o Brasil, a gente falou, pô, a gente tá ferrado, né? Vamos morrer todo mundo, né? Então, acho que primeiro de tudo foi o medo. Depois, a incerteza, né? Esse medo, justamente por essa questão da incerteza. O que eu posso fazer? O que eu não posso? Como é que vai ser isso? Depois, a gente foi trancafiado em casa, né? Entre aspas, né? O isolamento social trouxe pra gente a ansiedade de como é que vai ser esse novo momento, né? Eu, em casa, que era uma coisa que a gente até já pleiteava, né? Assim, ah, vamos fazer home office, né? Muito legal esse negócio e tal. E, de repente, caiu no nosso colo o home office. Mas é um home office que eu tenho todo mundo dentro de casa, não é só o meu home office, né? É o home office de todo mundo que vive comigo. Ou, se eu vivo sozinha, sou eu lidando comigo mesmo o tempo inteiro. Então, a ansiedade de todos esses papéis que ficaram juntos, né? Porque eu não posso ter ajuda se eu sou casada e tenho filhos e vivo com os meus filhos. E meu marido, sei lá, minha mulher, seja lá o que for, eu tenho que cuidar das crianças, ajudar na escola que virou virtual, cuidar da ansiedade das crianças também aqui dentro de casa, que não pode sair, cuidar de toda a casa, da estrutura da casa, das compras e de mim mesma e das relações familiares. Então, tudo aquilo que a gente colocou embaixo do tapete e que era muito fácil na nossa relação, muito fácil, eu estou exagerando, mas que era lidável, né? Assim, gerenciável na nossa relação com o outro, porque eu saio de casa, eu tenho o meu período para mim, enquanto eu saio da minha casa e vou até o meu trabalho, seja do jeito que for, eu coloco meu fone de ouvido, eu escuto podcast que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu falo com quem eu quiser, eu jogo, eu... Enfim, eu estou comigo nesse momento que é meu, eu perdi esse espaço, né? Quando aconteceu esse isolamento social e o que era difícil de lidar, e eu saía de casa e exercia outros papéis fora, o papel de ser estudante, o papel do meu trabalho, eu via os meus amigos, eu descontraía de alguma maneira e exercia uma outra, um outro papel social, ficou tudo dentro de casa e aí as achaduras que tinham e tudo que a gente colocou embaixo do tapete começou a aparecer nas nossas relações. Então, a ansiedade, a solidão, o desconforto, a dificuldade de se relacionar com o outro e tudo aquilo que a gente não falava, deitava, virava cada um para o seu lado e dormia, agora a gente está de cara com o outro e agora a gente vai ter que resolver isso aqui. Então, a ansiedade foi lá em cima, o estresse, a incerteza, o medo, tudo isso junto, batido, assim, eu acho que trouxe para a gente a experiência de... Do lado negro da força, né? Que eu costumo brincar com isso, o lado negro da força, trouxe para a gente toda a nossa humanidade, né? Assim, a gente tem que lidar com esses papéis, esses papéis estão todos aqui, o que eu faço enquanto eu estou trabalhando e minha filha quer brincar comigo e o cachorro precisa fazer xixi, como é que é que tudo isso acontece ao mesmo tempo agora? E a gente precisou aprender a lidar com isso, né? E o celular, e eu não saio da rede social, e todas as decisões que eu tinha e que eu tinha adição no bom sentido, né? Assim, eu vou fazer o happy hour com os meus amigos, eu relaxo, agora eu não tenho mais isso. Então, a gente precisou lidar com tudo isso. Então, mas os problemas mentais, apareceram todos, né? Potencializaram, né? Potencializaram muito, né? Porque se eu já era estressado, eu fiquei muito mais, se eu era ansioso, eu fiquei muito mais, e se eu não era, eu experimentei algum grau de ansiedade, né? Nesse momento, porque sai vacina, posso sair, tenho que usar máscara, será que eu vou contaminar as pessoas que estão aqui? Sem falar dos profissionais de saúde, né? Que, meu Deus do céu, né? Assim, foi, e eu acho que continua sendo, agora a gente já está entendendo um pouco mais a doença, né? E a pandemia, e estamos também mais acostumados com ela, né? Infelizmente. Então, sem dúvida, né? Infelizmente. Então, a gente, o profissional de saúde, naquele momento, a gente sempre olhou para o profissional de saúde que resolveria o problema, né? E dessa vez, ele não resolve o problema, né? Então, e ele não resolve, nem só não resolve o problema para a gente, mas não resolve para ele também. E está em contato, eu tive vários amigos que ficaram doentes, vários, e contaminaram as famílias, e como é que lida com isso, com essa incerteza, com essa angústia, e acho que a angústia também apareceu. Então, os maiores problemas de isolamento, solidão, angústia, ansiedade. Eu acho que são esses. E quais foram os exercícios que foram indicados, vendo pelo mundo, nesse momento? É, a prática de mindfulness explodiu, né? No mundo inteiro, ela explodiu como uma possibilidade de poder gerenciar essas emoções, todas, né? E a prática de mindfulness nada mais é do que a gente prestar atenção naquilo que está acontecendo com a gente nesse momento. Então, a gente começa, por exemplo, prestando atenção nos pontos de apoio que o nosso corpo tem. Nosso corpo está sempre apoiado. Mindfulness é mergulhar, é ser avatar da gente mesmo, né? A gente está falando de game. No game, você tem sempre alguém que você representa, um avatar, né? Que é seu e que você vai jogar lá. Então, o mindfulness é fazer de você, do seu corpo físico, o seu próprio avatar, né? Então, é incorporar isso, né? O seu corpo físico como um todo. Então, é sentir, é exacerbar os sentidos, acordar os sentidos, né? Para estar aqui completamente. Então, a gente começa prestando atenção nos pontos de apoio do nosso corpo. Podem ser os nossos pés no chão, né? A sua cabeça apoiada na sua mão, nesse momento, né? O quadril na cadeira. E com isso, eu vou deixando de estar na minha fantasia ou nas minhas preocupações, ou lá no futuro ou lá no passado. E estou aqui nesse momento agora. que eu acho que é uma das coisas que o game faz também, sabe? Eu não sou uma jogadora, então, eu não tenho essa experiência completa. Eu não sou uma jogadora do game, né? Eu sou uma jogadora de verdade aqui, né? Não que o game não seja de verdade, mas eu acho que ele faz algumas outras conexões, né? Sim, com certeza. Ele leva para uma realidade alternativa, né? Exato. Eu tenho um grupo de jogadores que se reúne diariamente, né? Agora, a gente se reúne online, né? E assim, cada um está numa realidade diferente. Às vezes, dois, em pares ou em trios, jogando o mesmo jogo, mas em realidades diferentes. Então, a gente percebe que cada um está com uma ideia do mundo, naquele momento, ligado àquele jogo que está jogando. Foi uma coisa, assim, que a gente brincou muito, né? Que todo mundo se preparou para o Walking Dead, né? Falando de série, é que todo mundo se preparou para o Walking Dead e não tinha zumbi na rua. Foi um filme frustrante que, pô, mas não tem zumbi. O mundo acabou e não teve zumbi. Muita gente não percebeu que os zumbis eram nós mesmos. Exato. Dentro de alguns parâmetros, a gente ficou meio zumbizado dentro de casa e preso, evitando ir para a rua encontrar alguns zumbis e coisas... Sem dúvida. Agora, eu acho muito interessante, né, Edu, que você traz essa coisa de cada um estava numa realidade diferente no mesmo jogo, né? E isso bate muito aqui, né? Assim, como é que a gente... O que é realidade, né? É muito Matrix essa pergunta, mas o que é realidade? E como é que o nosso cérebro, ele julga o que é real e o que deixa de ser real? Porque hoje a gente está nos games e também na inteligência artificial com uma realidade aumentada, com uma realidade artificial, inclusive, né? Assim, tipo... E como é que a gente entende o que é realidade, né? Então, quando o Mindfulness... E eu acho isso muito interessante, porque quando o Mindfulness diz, né, e propõe e convida você a ser avatar de você mesmo, o que ele está falando é assim, vamos entender que essa aqui é a nossa realidade, não a realidade que você está dentro dos seus pensamentos, porque o game, ele não fez nada de diferente, né? Do que a gente já vivia e de que a gente continua vivendo. A gente vive preso na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, nas nossas fantasias e cujas narrativas somos nós mesmos os protagonistas, né? Assim, e aí... Então, a gente fica naquela realidade e esquece de checar a realidade que está aqui. E no podcast, num dos primeiros episódios... Eu fico empolgada, tá, Edu? Então, assim, tipo... Não, não! Vou te falar à vontade. Num dos primeiros episódios, eu vendi o corpo humano como uma... uma roupa de borracha, né? Assim, de uma borracha bem elástica, né? Que você podia adquirir no portão, no gateway do planeta Terra, né? Então, você entra aqui e você tem essa roupa para você experimentar as coisas aqui na Terra, né? Mas é só um... é um veículo. Não é só um veículo, mas é o único veículo que a gente tem para saber o que é realidade ou não, através do corpo. E toda essa revolução tecnológica está trazendo para a gente a possibilidade de experimentar os sentidos além do corpo físico. Né? Porque, como eu te disse, eu não sou uma jogadora, mas eu sei de cientistas, médicos, inclusive um brasileiro super que está na Duke University, e ele está fazendo realidade aumentada através... fazendo os pacientes terem controle de partes externas ao corpo só com pensamento. Né? Então, a gente sabe, e o game eu acho que vai chegar nisso antes de que tudo nesse mundo, né? assim, que é... você vai colocar, sei lá, um óculos, um gadget qualquer, um wearable qualquer, e vai conseguir entrar numa realidade ou outra e ficar lá e jogar, né? E jogar, e viver. Sim. Queria fazer uma pergunta, não está naquelas que a gente se programou. Já experimentou a realidade virtual? É, eu já experimentei, eu fiz uma viagem ao Vale do Silício para ver essa coisa da impressora 3D que imprime órgão, né? É uma coisa louca, assim, né? E lá também tinha essa coisa da realidade virtual, do óculos e tal, aquele óculos monstro ainda, né? Sim, sim. Grandalhão. Mas é um negócio, e aí experimentei saltar de um prédio gigantesco em Dubai, em realidade aumentada. Cara, é a mesma coisa que se eu estivesse caindo, né? Eu fiz uma visita a uma loja, até pelo próprio site, a gente fez a matéria, e eu aproveitei o final do ano que eu moro em Belém, né? Delícia, pertinho de Alter do Chão, desculpa de cortar. Sim, sim, bem mais perto do Alter do Chão do que São Paulo. E aí eu fui... São Paulo, né? Você era de São Paulo, né? Sim, sim. E aí eu fui em São Paulo, e fui numa loja chamada Voyager, a convite da loja pra conhecer e tal, e fiz uma experiência de realidade virtual, alguns jogos de realidade virtual, a loja era disso, de experiências virtuais, e aí eu fui fazer uma experiência virtual, que era uma tocha que tinha que andar atrás da chama, pra pegar a chama de novo, pra acender um outro item, e pra dar um próximo passo. Uma hora que, e óbvio, né? eu dentro da minha consciência cética, eu falei, eu estou numa loja, vou pagar o mico de ficar pulando e pulando pro outro, mas chegou um determinado momento que entra numa gruta, e a gruta aperta o caminho, e eu virei o corpo, eu falei, eu não preciso virar o corpo, mas eu já tava com o corpo virado, pra passar. e eu tava com a minha mulher, aí eu falei assim, não, eu não vou pagar esse mico sozinho, você vai lá fazer. Aí ela falou, mas não me filma, não faz, não vou te filmar, mas vai lá que você vai experimentar a realidade virtual. Ela ficou impressionada como a gente sai dessa realidade e vai enfrentar. E por falar em tratamento, né, em realidade virtual, existe um tratamento, existe tratamento de fobia pra realidade virtual. O Mindfulness trabalha com isso também? Fobia? Olha, outra pergunta que não tava no roteiro. Ele trabalha com todas as questões que tiram a gente da nossa do eixo. É, do eixo, exatamente, do eixo, né, ia falar da nossa realidade, mas vira uma realidade que não é tão real quanto essa aqui, assim, mas é real, né, porque quem tá vivendo um pânico, quem tá vivendo uma fobia, é uma realidade pra ele, né, então, a gente tira, quer dizer, a gente não, o Mindfulness, ele convida você a sair da viagem da sua cabeça e incorporar o seu corpo, né, de alguma maneira. Então, trabalhando essa atenção neste momento presente, ele consegue, a gente, não é que você vai parar de ter a fobia ou que você vai deixar de ser ansioso, mas você vai aprender a lidar com isso, você vai perceber que tá aí e vai aprender a lidar com isso. Essa eu acho que é a parte que a gente tem e esse trole que eu acho que é o ideal, né? Sim. Perceber que a gente tem que se controlar pra viver esse momento e não deixar, é como, deixa eu ver se eu entendi, é controlar o momento, né, e não deixar o momento nos controlar. Seria algo desse tipo. Exatamente, mas, é, eu vou entrar um pouquinho aqui, Edu, na neurociência, tá bom? No funcionamento neurológico, né? A gente tem, obviamente, várias regiões no cérebro, mas tem três clãs no cérebro que são bem importantes. O clã de que cuida de você, do seu corpo, sem que você perceba, então, eu acabei de tomar uma água e não tô pensando em digerir a água, não preciso fazer isso, né? Em absorver a água, a água não é digerível, é absorvida, né? Então, é, o meu coração tá batendo, eu tô respirando, eu tô digerindo ainda o meu lanche da tarde, é, os meus níveis de glicemia tão bacana, o meu pH de sangue tá legal, e tudo isso, não sou eu que penso, eu não acordo e programo aqui no meu relógio que eu vou fazer mil e tantas respirações e meu batimento cardíaco vai, nada disso, ele já está programado, né? Então, esse é o clã do cérebro que é o cérebro que cuida de mim, do meu corpo sem eu precisar pensar sobre isso. Existe um outro clã que é o do, do meu, são das minhas emoções, é o clã que me deixa emocionada, me deixa brava, me deixa reagir, me deixa alegre, me deixa com saudade, e todas as emoções acontecem nesse cérebro, que a gente chama de sistema límbico. E tem um córtex, né? E nós humanos temos um córtex especial chamado córtex pré-frontal. Esse córtex é o córtex que está aqui atrás da nossa testa e ele é responsável pela nossa racionalização, análise, tomada de decisão. é ele que toma. E esses cérebros, existem uma hierarquia entre eles. O cérebro que cuida de tudo, o clã que é mais vegetativo, vamos falar assim, ele sofre a influência do cérebro reptiliano, do sistema reptiliano. Então, se eu tomo um susto, o meu coração acelera, a minha respiração fica mais acelerada também. Se eu sou ameaçada, se eu sinto uma ameaça, eu me preparo para lutar ou fugir, né? Quando eu estou no game e eu estou super alerta porque eu posso, sei lá, se o game for assim, né? Eu posso morrer ou matar e eu fico super alerta. E isso tudo, o ficar alerta me prepara, prepara o meu corpo para a luta, né? E esse preparar o meu corpo para a luta acontece a partir do límbico mandando, né? No cérebro mais vegetativo. nessa parte do cérebro mais vegetativa. E o córtex pré-frontal, ele controla as emoções. Só que tem um probleminha aí, né? A gente está numa evolução ainda, a gente não está, né? A gente esquece disso, a gente esquece disso. Pequeno detalhe, a gente está em evolução. E o córtex pré-frontal, ele tem uma, existe uma região chamada ínsula que ela faz a conexão entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, né? Quando eu sou ameaçada, essa conexão é fechada, é como se eu fechasse todas as portas para o córtex. Então, você pode notar que quando a gente está estressado ou muito ansioso, eu não consigo pensar. Dá aquele famoso branco, assim, eu não preciso pensar para sair correndo, eu simplesmente preciso sair correndo. aspas, né? E, nesse sentido, o mindfulness, e a gente já tem estudos que mostram isso, né? Ele fortalece o córtex pré-frontal, regiões do córtex pré-frontal e a ínsula. E, com isso, no momento em que você se sente ameaçado, não se corta essa conexão e aí o sistema, o CEO do cérebro humano, ele pode fazer uma mensagem top-down e controlar, entre aspas, modular as emoções. Corre, mas corre por ali que é melhor. Exatamente. Ou não é um monstro que está ali, né? Só uma barata. É só uma barata. Só uma barata. Tem histórias, a gente tem muitas histórias sobre isso na vida normal da gente. Deixa eu ver aqui qual seria a nossa outra pergunta. Bom, existem os exercícios, né? Sim. Poderia dar exemplo rápido de um, dois, assim, para quando... Deixa eu colocar, então, para... Vamos começar, a gente já está chegando na hora de jogar. Então, vamos colocar assim. Eu estou estressado. Tá. Estou naquela fase do jogo que eu não consigo passar. Beleza. Em uma, duas, três, cinco. É uma carga de estresse que joga sério. Só na graça, não tem problema. Mas a maioria das pessoas, quando passa, eu acho que 20 anos jogando, né? Começa a encarar o jogo como um desafio real. E aí, o estresse vem junto. Não sei se você jogue para o alto e fala, ah, estou nem, vamos embora. Tchau, jogo. Não vai estressar outro, eu vou jogar outra coisa. Mas, no geral, é assim. Então, rola um estresse. E com um exercício rápido para lidar com essa situação. Algo que eu não consigo resolver, que me estressa demais, mas que eu preciso resolver. Beleza. A primeira coisa a se fazer é fazer uma pausa. Primeira coisa que precisa fazer é você reconhecer que você está estressado. Porque, na maioria das vezes, você está lá jogando e você está jogando e você quer ir, você quer ir, você quer ir, você nem percebe que você está estressado. Só depois que você fala assim, puta, meu, está muito nervoso. Ou se você precisar parar, porque fica, tipo, a sua mente fica, mente fixa naquela task de passar a fase do jogo. Então, a primeira coisa é você treinar você para você reconhecer que você está estressado. E no momento em que você está estressado, fazer uma pausa. E essa pausa não precisa ser de cinco horas, ela pode ser de um minuto, assim, uma pausa e respirar conscientemente. Porque respirar, a gente está respirando o tempo inteiro, pensando ou não. Mas respirar conscientemente, o que isso significa, Roberta? Isso significa ter a experiência sensorial de que o seu corpo está respirando. Porque quando você está no game e você está estressado que você quer passar a fase, você está no game, você não está no seu corpo. aspas, né? Você está ali controlando o que você precisa controlar, né? No joystick, ou no seu computador, sei lá, eu, quais são as coisas, mas você não está no seu corpo. Você está ali tentando ganhar aquela destreza que vai fazer com que você passe da fase, né? Então, é voltar para o seu corpo como um todo, perceber o seu corpo, perceber que você está sentado, que você está em pé, não sei exatamente como é que é o game, mas você está ali, o seu corpo está ali, que ele tem apoio e que ele está respirando. No momento em que você faz isso, você já saiu do, da viagem que você estava tendo lá no jogo, no seu estresse do jogo, voltou para você, e aí o seu sistema parasimpático começa a atuar, até porque você está prestando atenção na sua respiração, né? O que deixa você estressado é a enxurrada de adrenalina do simpático, né? E o parasimpático é o que contrapõe, entre aspas, o simpático. Então, ele vai liberar a cetilcolina e você vai começar a ficar mais tranquilo, e às vezes, a gente sabe, saber a gente sabe, mas a gente não consegue agir, eu preciso de uma pausa para poder ganhar o impulso necessário, o fôlego necessário para passar, né? Então, uma coisa rápida é você prestar atenção na sua respiração conscientemente, experimentar sensorialmente a sua respiração, e não é prestar atenção na sua respiração, é estou respirando, ah, que legal, tá bom, né? Mas é, como é que é expandir o tórax e o abdômen quando a gente respira? Tá expandindo, não tá? E uma coisa importante, Edu, a ideia não é modificar a respiração, é simplesmente notar que o seu corpo está respirando do jeito que ele estiver respirando. Não é, no caso, puxar uma respiração profunda, naquele estado. Exato. Sentia o ar entrando, passando pela canta, descendo até o pão, andando o homem, ampliando o tórax, ampliando o tórax, né? Se tiver, se não tiver também, tá tudo bem, mas como é que é que o seu corpo tá respirando? Interessante. muda um pouco da coisa do se sintonizar o tórax na cabeça de que você tem que parar e respirar profundamente pra se acalmar. Na verdade, não, você só se perceber respirando. Exatamente. Mais profundo até, mais difícil, eu acho. Assim, pra quem vai fazer uma primeira vez, é mais complicado porque precisa que você pare pra perceber algo que você faz sem perceber. Exatamente. E esse é exatamente o convite de mindfulness. E mindfulness é só isso. Puxa, isso aí é complicado. Esse só é complicado. De um momento pro outro, do zero pra começar, é complicado. Não, não digo assim, eu não digo complicado de fazer ou de tentar, mas do cara conseguir entender esse processo sem dúvida. É simplesmente parar aqui. O que você tava falando, eu tava fazendo. E aí eu falo, nossa, eu tô respirando calmo, sem respirar fundo, sem puxar, sem esticar o pulmão, sem expandir o abdômen, o músculo, agora que eu não entro mais o nome. Diafragma. O diafragma, né, pra respiração pra canto. Travar. Dois, três, cinco segundos. Segundos. É, nada disso. Nada disso. respirar e sentir a respiração passando. Eu já tô falando, aí tô sentindo o ar passar pela boca, a língua mexendo, se concentrar em você. Exatamente. Mindfulness é você saber o que tá acontecendo com você enquanto está acontecendo. Ah, gostei muito disso. É muito legal. Me interessou muito. Ah, que legal. foi bom isso. Bom, a gente já tinha falado um pouquinho antes, né, de jogos, né, que poderiam ajudar nesses momentos, né, de passe, de repente, momento de tensão, de estresse, de preocupação, poderia trazer a gente, não necessariamente pro, né, naquele momento ali, mas poderiam ajudar no relaxamento, alguma coisa. Mas, se existem esses jogos específicos indicados para lidar com a tensão com a pandemia e coisas do tipo. Sim. Existem, sim. Tem um... Meu professor desenvolveu alguns jogos, né, são chatos, mas eles são jogos, né. Um deles é o Unwiring Anxiety, que significa relaxando a ansiedade, né. e ele é baseado em coisas do Mindfulness mesmo, no protocolo de Mindfulness, né. Então, ele vai te perguntar, ele vai treinar você, né, em alguns momentos, parar para prestar atenção em você, porque quanto mais você treinar em alguns momentos, ficar quieto, prestando atenção em você, mais você vai estar apto a, nos momentos em que o bicho pegar, você lembrar disso e fazer. né, faz sentido isso, Edu, né. Então, tem esse e tem quem vai treinar você a fazer isso e tem o, tem um que eu achei muito legal, que chama Personal Zen. Ele lida com baixa autoestima, ansiedade de estresse. E é muito bonito o jogo, Edu, é muito lindo. São jogos para computador, para celular? Celular, são aplicativos aqui, celular, você tem. Vou botar agora. Vou botar direitinho para você botar na descrição, tá? Calma, pode ir lá, não agora, depois de acabar o vídeo, você vai botar os jogos. Calma, o bando carado. Pessoal, fala em jogo, tá? É de graça? Não, acho que nenhum deles é de graça. Caramba, vamos ter que esperar mesmo. E já para comprar, metade já perdeu o gás. Graça sabe como é, todo mundo corre, é uma loucura. Ah, e tem, eu acabei de lançar um jogo, eu tenho, não é, é um joguinho, vai, para gerenciamento do estresse. E ele já está no Google Play, né, na store do Google Play, ele é um aplicativo, ele é um jogo, mas que você tem que, ele é um jogo porque você tem que fazer várias coisas para passar de uma etapa para outra, mas não é coisa que você tem, é baseado em mindfulness, então não é coisa que você tem que, tipo, vai matar não sei quem, vai correr, não sei o que, é baseado em mindfulness. E ele chama Selfie, e é gratuito por enquanto. Agora a audiência para lá embaixo, pessoal, já puxou a tela para baixo, para estar fazendo download, volta para o vídeo. Bom, vamos lá, é, eu tenho uma pergunta que me foi feita por um, por um, por um, equipe, né, na verdade, as perguntas todas foram feitas pela minha equipe, então desenvolvi, eu acho que, eu acho que uma pergunta aí no meio é minha, que eu dei um, ou é, toque, toque fora do roteiro, para quem está assistindo, já percebeu que já rolaram várias, é a minha parte, para variar, eu que bagunço tudo, o ato de jogar pode se tornar prejudicial e como se percebe entre o limite, entre a jogatina saudável, o jogo saudável e a compulsão, eu acho que o prejudicial aí, no caso, é a compulsão, né? sem dúvida, é, eu acho que o jogo, eu acho que não, eu vejo que o jogo, ele pode trazer, é, mais níveis de estresse, então eu, eu vejo alguns problemas, tá? Então, um, um maior nível de estresse e ansiedade, né, quando você não está no jogo, quando você está no jogo, é normal você ter estresse e ansiedade, porque o jogo é feito para isso, teoricamente, né, muitos jogos são feitos para isso. É um desafio ali, né? É, exatamente, você tem um desafio e você está o tempo inteiro, não é que você terminou o desafio e acabou o jogo, justamente porque você quer mais desafio, né, tipo, saltar de paraquedas, sobe, salta de novo, sobe, salta de novo, sobe, salta de novo, né? Então, é, e essa é a brincadeira, beleza? Né, então você pode ficar, aumentar o seu nível, né, no inglês a gente tem essa palavra de threshold, né, assim, o quanto, eu tenho um nível de estresse aqui, eu começo a jogar, meu nível de estresse já está aqui, né, e aí eu mantenho meu nível de estresse aqui. Então, no momento em que eu não tenho essa adrenalina, vamos falar assim, né, para simplificar, e aí a vida fica meio, meio chata, meio tediosa, né, porque aí eu não consigo, ah, eu estou indo num jantar de família, e está aquele meu avô contando a vigésima, pela trigésima vez a história, é chato, né, eu quero voltar para o meu jogo. então, eu crio também uma dificuldade em estar no momento, em estar em momentos de menos velocidade, eu vou falar menos velocidade, né, assim, eu estou o tempo inteiro tendo que ser estimulado, então isso é um problema, né, eu vejo um problema. Outro problema é também, principalmente para os mais velhos, né, é essa dicotomia que está acontecendo para nós, né, Edu, que está acontecendo, e que eu trabalho muito, né, com muitas pessoas que estão no meu círculo, e que eu mentoro, é, ah, o virtual a gente não se relaciona, né, você acha, Edu, que você não se relaciona nos jogos? Muito pelo contrário. Pois é, pois é. Eu tenho mais relação hoje no virtual do que no meu dia a dia, que eu trabalho sentado nessa cadeira, de frente para duas telas, e passo o dia inteiro aqui. Exato. Então, eu tenho trabalhado muito isso, né, porque o mais antigo está acostumado com uma relação que é presencial, que eu pego, que eu beijo, que eu abraço, que eu falo, que eu tomo café, o mundo mudou, e a gente está numa outra relação. E essa relação, mesmo que não seja no game, seja nas redes sociais, ela é uma relação. Não é que a gente deixou de se relacionar, mas existe uma coisa de cada um no seu canto, e a gente se encontra num outro ambiente, que não é o bar da esquina, não é a pizzaria, não é mais o restaurante, e a pandemia trouxe isso para a gente, né, assim, cada um janta junto na sua casa agora. O que é legal, porque a gente tem que, cada um lava o seu prato. Também. Não tem que lavar o prato da visita, né? Então, às vezes, parece que pode criar uma questão de uma fobia social, que eu não acho que é real. Eu acho que a gente só está mudando de realidade, tá? E acho também que tem a questão da compulsão de ficar jogando o tempo inteiro, né? Então... Só mais uma fase. É, só mais uma, só mais uma, só mais uma. E aí, a gente tem uma questão que é, no mundo virtual, eu perco a referência do mundo real, que é dia e que é noite, né? Então, meu, as pessoas passam a noite jogando, dia, dia e noite, passou a ser um negócio que não é quando o sol levanta e o sol se põe mais, né? Então, a gente está mudando muito o nosso jeito de viver. E eu não sei como é que é isso, exatamente, ou para onde vai dar, e ninguém, nenhum de nós sabe, na verdade, né? E tem uma coisa que me fascina muito, e eu estou, vou derivar só um pouquinho aqui, né? Que é a questão da inteligência artificial, que é a gente plugar vários cérebros num único espaço, assim como a gente tem um milhão de células, né? Um bilhão de células aqui, e mais alguns hosts aqui, a gente, milhares de bactérias também, e vírus e tudo, né? E a gente agora vai ser também parte de algo que é maior do que a gente, né? Como essas células que a gente tem, a gente vai fazer parte de algo que é maior do que a gente, né? Como naquele filme Her, né? Ou Ela, né? Você assistiu a esse filme? É um cara que, ele escreve cartas e ele se relaciona com o sistema operacional. Eu vou aqui em Fênix. Eu comecei a ver, mas, sinceramente, pra mim foi uma coisa tão estranha, né? Ver um homem, de repente, do nada, começar a se enamorar e se deixar até comandar pela inteligência artificial do celular, que eu falei assim, anem! 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 O celular, em vez em quando, fala, você falou, cala essa boca, você não manda em mim, desgraça! Eu tenho horas que eu tô andando com o carro, eu não tenho carro, mas andando no carro de um amigo e tal, e aí começa, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, daqui é tanto, mas essa porra, quieta, tá dirigindo ao cara, larga, para de dar ordem, e eu não fiquei tão assim, não, é muito claro que, obviamente, o personagem do filme já tinha um problema de relacionamento, já apresentava uma dificuldade de relacionar, então, quando aquilo foi mais fácil pra ele, obviamente, ele se jogou ali dentro, mas eu achei, assim, muito estranho, eu acabei não vendo o filme todo, eu devo ter duvido, geralmente aconteceu. Mas o que me chama muita atenção no filme não é nem a relação do humano com ela, mas é a relação dela com o humano, né, assim, o quanto, ele tá tão na viagem dele que ele acha que ela é só dele, né, assim, ele transferiu a relação monogâmica aqui pra lá também, né, e aí que ela, em um momento, diz pra ele, não, eu tô na mão de todo mundo, né, assim, isso, isso é o que eu gosto, porque eu tô aprendendo com todo mundo, então, e ela aprende com o que tá aqui e com o que tá arquivado, então, assim, é muito interessante isso, né, eu falo com a Siri, né, o sistema operacional do meu celular, eu falo com ela, Edu, e faço umas perguntas malucas pra ela, né, tipo, me conta a sua história, e ela me conta as histórias, claro que quem programou foi um homem, mas eu acho muito interessante isso, assim, como que a gente pode transferir, né, e colaborar, realmente colaborar com uma, com uma inteligência que pode ser maior do que a gente, né, e que... Alguns, hoje, começam a se preocupar como tá sendo usada essa inteligência. Sem dúvida. Mas isso eu acho que é um foco do papo, que se a gente for entrar nesse papo de como estão usando isso, a gente vai ficar doida. Eu não te respondi como é que é que a gente pode saber o que que é saudável e o que que não é. Sim, sim, é. Né? O que não é... É, como é... O que que não é saudável? Não é saudável quando você começa a perceber que se você não tiver no jogo, você fica irritado. Quando você começa a não... A não ter outra escolha a não ser o jogo. Porque aí você não começa a escolher, é o jogo que começa a escolher pra você. Como você diz, quem tá dirigindo é ele. Para de falar aí o caminho. Né? Sabe? Então, é um pouco isso, assim. O que que é saudável e o que que não é saudável? Quando você começa a perceber que se você não tiver jogando, nada mais faz sentido a não ser o jogo. Né? Nada mais é... Nada mais é agradável, é gostoso se não for jogar. E aí você faz tudo correndo quando não... Se faz e não faz pra poder ter aquele momento do jogo. Né? E aí a gente tem um grande problema que precisa de ajuda com isso. Não sei se respondi a pergunta. é... É também. Pra muitos não ser... Caiu a cara porra. Já entendendo de como é a... Aonde eu tô nessa linha, né? De não consigo mais... Tô quase lá ou tô mais pra cá. Obviamente, alguns vão dar desculpa aqui. Não, é a pandemia. Então, por... Mas, no geral, as pessoas vão se focalizar aí. É... Tem uma pergunta aqui que me foi feita por um jogador do grupo. Ele... Realmente... Uma questão direta nisso. É a questão do loot box. que são aquelas caixinhas de recompensa, né? Eu cheguei até a mandar um exemplo. Pra quem... Pra quem joga, isso é algo ainda mais terrível que tem. Mas, por outro lado, tem alguns jogos que fazem disso com... Uma maneira de monetizar. O jogo é gratuito. Né? O jogo é grátis. Mas, se você quiser jogar bonitinho, que não é necessariamente jogar mais poderoso ou jogar mais forte ou jogar com mais capacidade, é só bonitinho, às vezes é só vizinha, é só uma roupinha do teu personagem, você paga. Ou você compra um sorteio numa loot box, numa roleta ou num bingo ou qualquer outro sistema que seja um sistema de sorte. Né? E o loot box também é sorte. Eu acho que lojas são diretos nisso. Mas o sistema de loot box. E aí ele tá como... Como funciona esse efeito da mente humana? Eu acho que é mais para quem quer um paralelo no mundo físico. Eu acho que é um pacote de figurinha. Sempre tá querendo comprar para pegar aquela figura que eu tenho. Né? Como isso afeta a mente humana, afeta as crianças, poderia gerar, ou se pode ou se não pode, na minha opinião, se é lenda, agora, eu acho que a pessoa que tem tendência à compulsão já nasce assim. Eu acho. É a senhora que vai me responder isso. Então, a compulsão tem sim um fator genético como tudo na nossa vida, mas não é só isso. O córtex pré-frontal, ele faz parte de um circuito chamado circuito dopaminérgico. Esse circuito, ele é um circuito de recompensa no nosso próprio cérebro. Então, e é um circuito de moldagem, né? De modelagem do nosso cérebro e do nosso comportamento. Então, vou te dar exemplo concreto sobre isso. Eu não tô me sentindo bem e eu como um chocolate e me sinto melhor. e aí a próxima vez que eu não me sentir bem, o meu cérebro vai dizer pra mim ei, come um chocolate. Você vai se sentir bem. Lembra aquele chocolate? Cara, ele fez ele passar esse negócio aqui. Então, eu vou lá e como chocolate. Eu aumento a dopamina novamente e aí eu vou nesse ciclo e quando eu vejo eu tô comendo chocolate sem eu perceber. que eu tô comendo chocolate pra deixar de lidar com as minhas questões. Entre aspas. Pra não me sentir triste, pra... Seja lá o que for. É... E isso acontece no jogo, né? Existe a dopamina do jogo que fala assim, ah, tá, eu não tô me sentindo bem ou eu tô querendo a recompensa, eu ganhei a recompensa e a dopamina é liberada no meu cérebro e aí eu fico viciado nesse negócio, né, assim, eu começo a fazer isso porque isso moldou o meu comportamento e virou automático. Não é porque eu quero, não é porque... Não, é simplesmente porque a dopamina agiu no nosso cérebro e moldou o cérebro pra fazer, repetir o negócio que tava ali. esse padrão aqui, nesse caminho, né? Então, sim, a compulsão, ela é moldada na gente a partir das nossas experiências com o mundo, né? É... Então, a questão da recompensa, ela é também assim, porque não existe nada mais interessante pro cérebro do que ter uma possibilidade de ganho. É aí que a dopamina tem maior liberação, que é muito grande a liberação da dopamina. Então, se eu tenho a possibilidade de ganhar, nossa, eu tô dentro, eu vou arriscar, e aí, se eu arrisco uma vez, arrisco duas, arrisco três, eu vou fortalecendo esse circuito dentro do meu cérebro e eu vou fortalecendo o meu comportamento. Não sei se respondi a pergunta. respondeu, respondeu. É... Vou tentar fazer um exemplo dentro do games e ver em caixa direita. Eu tô com uma certa quantidade de moedas do jogo, né? Que o jogo me deu, eu ganhei isso jogando, tô feliz. Tá? Eu tenho lá 100 moedas. Dá pra comprar uma caixa e meia. eu compro uma caixa e não ganho aquilo que é o top, que é o melhor dos prêmios que eu poderia ganhar. Mas ganho um intermediário. Aquilo me gera uma dopamina pra eu ganhar. Mas, quando isso baixar, que é um efeito químico e automático, ele não dura pra sempre, desce. Esse nível de dopamina desce, aí eu fico pensando, se eu pegar, juntar mais umas moedas ali pra outra caixa, eu posso ficar felizinho de novo. É. E aí, na pergunta que eu acho que aqui, que é a grande questão que o Ailton tava perguntado aqui, é quando isso se torna o vício ou a compulsão e no caso de alguns jogos, você começa a botar dinheiro, filho. Dinheiro real nisso. E aí, você em vez de só tá jogando pra conseguir moeda pra conseguir comprar, você começa a botar dinheiro. que é a grande compulsão de jogos online, jogos de celular, jogos de Facebook, as pessoas jogam, tem uma vida, duas vidas, duas energias, três energias, acabou. Pra jogar de novo, eu espero dez minutos ou paga. Aí, a primeira vez, eu quero esperar dois minutos, na segunda, ele espera também, mas daqui a pouco ele tá pagando pra jogar mais, né? E aquilo se torna um vício. e eu considero isso próximo da cocaína. Sem dúvida. O cara tá triste, quer dizer, ele não tá triste, ele tá normal, e aí ele cheira, tem uma explosão de químico do corpo, e aí ele tem uma explosão de adrenalina, que no caso não é... é dopamina. Dopamina. É o contrário, né? A cocaína faz ficar ligadão, e aí ele fica ligadão, mas quando acaba o efeito, ele pum! Tem um choque aí no caso do próprio organismo, joga uma carga enorme de dopamina nele, que é calma filho pra tu não morrer, aí ele... eu tô triste. Tô feliz. Tô triste. Tô feliz. Tô triste. E fica nisso, que aí vira... Vira uma coisa louca, porque é um ciclo que não se completa nunca, porque essa felicidade não é real, falsa, é química, ele vai ficar tanto no jogo que ele vai ficar comprando, 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 porque ele quer mais daquela realização daquele momento, que é ganhar o item ou comprar alguma coisa que deixa ele feliz. É... Não necessariamente deixa ele feliz, tá, Edu? Né? Não necessariamente deixa ele feliz, mas... é... deixa satisfeito por um tempo. Uma recompensa, né? Exatamente. e existe, sim, ele vai querer jogar de novo e jogar de novo, mas ele não quer jogar porque ele quer jogar. Ele quer jogar porque no jogo ele experiencia coisas que podem acontecer. Então, ele pode tirar aquela figurinha, ele pode ganhar no jogo. Não existe nada melhor do que... Tem um episódio do Mindful Moments que eu falo sobre isso, que é o dono de si mesmo, né? que é... Não existe nada melhor do que você chegar em Las Vegas, o cara fala assim pra você... Nossa, o senhor acabou de ganhar... O senhor tá com sorte, o senhor acabou de ganhar um upgrade do seu quarto. Você comprou um quarto simples, eu vou te colocar num quarto presidencial com vista pra não sei aonde, blá, 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 e você chega no quarto, tem uma champanhe pra você e tem, sei lá, o que você gosta de comer, blá, blá, blá. E aí você acredita que, nossa, hoje é meu dia de sorte, então eu vou descer e eu vou jogar. Por quê? Porque você tá acreditando que é o seu dia de sorte e que você pode ganhar. Entendeu? Então, assim, você vai jogar, não é porque você tá viciado no jogo, mas você tá querendo ter a oportunidade de ganhar. De ganhar figurinha, de experimentar, sei lá, o que você vai experimentar nos jogos do Facebook ou que você vai marcar o gol ou que você vai fazer não sei o quê ou que você vai ganhar não sei o quê ou que você... É a oportunidade, é a possibilidade de você ganhar. É a possibilidade de você ter aquilo. É só isso, né? Eu acho que funciona, assim, em relacionamento também, não é, Edu? Minha mãe costumava me dizer que as meninas tinham que ser um pouco mais recatadas, né? Assim, a gente tinha que ficar, e não acho que é só pra mim, mas acho que muitos de nós sofreu isso, assim, você não podia dar bola demais, porque você dá bola demais, o cara desencana de você. Então, se você não dá bola e fica difícil, é a possibilidade dele levar você e de ganhar você é que faz com que ele continue indo. E quantos casamentos eu não vi terminar por conta disso, né? Assim, Ah, já casei, já é minha, eu quero outra coisa, eu quero conquistar. A conquista é uma coisa boa, né? Eu acho que é uma coisa do cérebro que fica, né? Eu tenho que ter algo importante. Tem que ganhar alguma coisa no relacionamento. Tem que tirar alguma coisa dali pra cá. Exato. O sistema dopaminérgico é a dopamina, é o sistema de recompensa. A gente é recompensado. E com isso, não é só na relação, não é só no jogo, não, Edu. É a dopamina. No exercício. É na nossa vida, Edu. Na nossa vida. A gente se comporta do jeito que a gente se comporta porque o sistema dopaminérgico cunhou isso na gente. Né? Então, assim, a gente acha que a gente tem escolha, a gente não tem escolha nunca. O cérebro é um mal feitor da nossa vida diária ou um bem feitor de acordo com o que a gente deixa ele levar a gente, né? Exato. Eu gosto muito do... A gente já está com... Já estourando, mas eu gostaria de falar desses programas. Eu gosto muito dos programas que tem na... Caras Fechados, Discovery, FTV2, são os truques da mente. Alguns programas que falam sobre o cérebro e como ele percebe a realidade, como ele percebe essa questão do... do ganho. eu vi um episódio de um desses que era um game show, eu acho que era o truque da mente e eles faziam uma jogada de... Era uma pessoa mais nova e uma pessoa mais velha. Eram dois pessoas de Hollywood, dois astros. E aí eles faziam uma aposta. Eles iam apostando um contra o outro, né? E aí o cara do programa ele fala, né? Que baseado no estudo neurocultivo, a pessoa mais velha ela já tem o hábito de apostar mais, de acreditar na próxima vitória. Muito mais do que a pessoa mais nova. A pessoa mais nova risca mais, mas quando ela ganha ela para. Ela tem mais facilidade de parar do que a pessoa mais velha. A pessoa mais velha é o caso de Vegas, né? Eu vou apostar até ficar duro. Caramba, eu não ganhei nada. É, você realmente não ganhou. Mas eu podia ter ganho. Exatamente. Eu podia ter ganho. Exatamente. O poder ganhar, a possibilidade é que faz com que a gente continue jogando. Isso aí. É muito de parar para entender muitos, muitos, muitos detalhes da mente humana, né? Adoro, Edu. Adoro. Eu gosto muito. Isso é papo para três horas e meia. Mais ou menos. Bom, doutora, chegamos aqui no final da nossa... Ah, os jogos. O nome dos jogos aparecer aqui na tela. Obrigado. Vou botar eles lá. Tá bom. Comentários aqui embaixo e na descrição do vídeo. e a senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Ah, queria convidar vocês para ouvirem o Mindful Moments. Eu acho que você pode deixar o link aí embaixo também. E praticar com o Mindful Moments, a prática de Mindfulness. Eu estou rodando uma semana de prática, 30 dias de práticas diárias gratuitas no canal do Telegram também, que eu posso deixar aqui para você. e para quem se interessar em fazer a prática de Mindfulness é gratuita e eu sempre coloco o conteúdo lá e a gente está praticando num canal. Se vocês experimentarem o selfie, me contem depois o que vocês acharam. Ele acabou de sair, então é a primeira versão dele. E queria agradecer você, Edu, pela possibilidade de estar aqui conversando com você e com a sua audiência. foi um papo muito gostoso, um papo bem leve mesmo. Eu aprendi bastante sobre o jogo e gostei de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, galera, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Eu acho que esse vídeo não é um vídeo para a gente só curtir, só para comentar, é um vídeo para a gente compartilhar, porque você pode levar seu amigo que está estressado no jogo ou fora do jogo, que eu acho que é o momento que está cansado, ansioso. Tenho vários amigos que vão recomendar esse vídeo para aprender um pouco do controle de si mesmo. Então, falem para seus amigos, mostrem para eles que existe a dificuldade da gente para viver um pouco melhor. Tá? Olha, temos essa doutoria para essa tela daqui a pouco. Também já vai estar tudo aqui embaixo. Valeu, gente! Então, nossa, um 967 do Nois Nerds. Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!